Então vamos fazer um sólido de revolução usando o Fusion Então vou criar um sketch, vou selecionar um plano para poder trabalhar Vou selecionar o plano XZ No plano XZ eu vou desenhar o perfil do eixo do sólido de revolução que eu vou fazer, cilíndrico Então aqui eu vou fazer uma dimensão de 20 Depois eu acerto essa dimensão Aqui uma outra Vamos fazer mais um degrau aqui, depois a gente vai acertar as cotas Aqui Vou trazer essa dimensão Então criei um perfil aí Depois eu vou acertar as dimensões de todo o perfil Que é o que eu vou fazer agora Só que antes eu vou fazer uma linha Essa linha aqui eu vou trabalhar como sendo linha de construção Ela não pertence ao sólido Botão direito sobre ela Linha de construção Aqui eu vou pegar essa dimensão Daqui até a linha Ela vai ter 100 milímetros Então deste ponto Até este ponto Vou puxar 100 milímetros Pode ver que ele deslocou a linha Não tem problema Traz a linha aqui de novo Que ele vai ficar Amarrado Não tem importância Depois você faz a alteração aí Do que precisar com relação A sua linha Vou acertar melhor aqui Para não ficar tão bagunçado Pois aqui Essa linha Ela vai ter 40 milímetros Não tem problema também Se ela fez essa bagunça aí Depois você vai acertar Esta outra aqui Vai ser De 10 milímetros Não tem problema Opa Deixa eu tirar daqui Você pode puxar ali Da forma melhor Esse cara aqui Ele vai ter 35 milímetros Esse aqui Vai ter 25 Esse aqui Ele vai ter 35 milímetros Não tem problema Traz ele aqui de novo Mesmo que ele fica deslocado É só arrastar aqui O que precisa arrastar Esta daqui 40 milímetros Essa aqui 40 milímetros Então o perfil Já está com cara de perfil Mesmo Essa aqui 20 Essa aqui Vou colocá-la como 15 E essa daqui Colocá-la como 25 O perfil está acertado aí Só preciso trazer Todo o perfil Para o eixo É só Sair do Comando De Corta E você consegue arrastar A linha Para onde você quer Então Vou sair daqui Vou aumentar Essa linha Para cá Para poder ficar Maior Mesma coisa Eu posso fazer Para o outro lado Posso trazer O perfil Para dentro Só para poder Ficar melhor De visualizar Posso até Aumentar Aqui também Então O nosso perfil Está montado aí Então Vou deslocar Essa linha Deslocar Essa linha Aqui Arrumar As cotas E Finalizar O sketch Vou mudar A posição Para poder ver Melhor Então o sketch Está montado Com a linha De construção Venho aqui Em Revolve Seleciono O perfil No profile E O eixo Que eu vou trabalhar Vai ser o que? Vai trabalhar Com essa linha De simetria Então ali Ele já fez O eixo De evolução Uma peça Cilíndrica Agora eu vou criar Uma furação Nessa face Como que eu vou criar A furação Nessa face Pego aqui Um círculo Vou posicionar O círculo Em relação A origem Uma distância De 80 O diâmetro Desse cara Eu vou fazer Como 16 Finalizo O sketch Vou criar Uma extrusão Essa extrusão Vai ser Só no furo A setinha Indica Para que lado Você quer Extrusão Vou fazer Uma extrusão Para o lado De fora O furo Vai ser Feito Feito O furo Venho aqui Em Create Tridze Que seria Rosca Clico No furo Ele já reconhece O tamanho Do furo Já reconhece Qual rosca Que eu posso Usar Então Vou usar Uma rosca Aqui M16x2 Se for Qualquer Outra Você pode Escolher Aqui Tá Então O furo Já está Selecionado Só Clicar No ok Ele já Fez A primeiro Elemento Como Eu vou Criar Vários Furos Ao longo Desse Cara Eu venho Aqui Em Pattern Seria Padrão Circular Seleciono Quem Eu vou Fazer Vou Dar Um Giro Aqui Para Poder Enxergar Melhor Olhando Neste Ponto Ele Pergunta Qual Eixo Que eu Vou Trabalhar Seleciono O Eixo X E E a Quantidade De Furos Que eu Vou Colocar 10 Opa Não Ficou Legal Porque O Furo Está Maior Do Que O Elemento Não Tem Problema É Só Você Vim No Sketch Que Você Criou Aqui Embaixo E Altera Essa Posição Pode Alterar Lá Para 85 Pode Ver Que ele Já Não Tem Mais Esse Problema Para Garantir Vamos Colocar 87 Finalizar O Sketch E Agora Sim O Furo Está Feito De Acordo Com A Rosca Se Quiser Algum Outro Elemento Por Exemplo Fazer Aqui Um Fillet A Opção De Fillet 3D Está Aqui Clico Aqui Seleciono Onde Eu Quero Fazer O Fillet E Qual É O Raio Desse Desse Fillet Então Vou Colocar Um Raio Aqui De 1 Milímetro Ele Já Executa Lá Está Feito Fillet Também Então Essa Aqui Seria Uma Opção Para Você Poder Desenhar Um Solid V Revolução Para Uma Peça Cilíndrica Até Lá